O senhor é o comandante do Pentele, do município do Superintendente do Céu Henrique da Costa, o jornalista Cira II, e o Caicoli do Céu Henrique da Costa explica que o suspeito no entorno inicial do JDSIS, JDSP, GDA, que o Pentele captura a área de Casnava também na comunidade e motorizada a motoxia. O Pentele apresenta o Tribunal Distrital do Céu, e o juiz Cira decidiu aplicar a medida de prisão preventiva. O operação do Céu Henrique da Costa, acrescenta a polícia na Fátima Bucatuira autor Cira Céu, e o Céu Henrique da Costa motorizada, e que os maiores polícia descobriu tão suspeito ida e a baúcau, onde a rocapturação inclui recueira motor ida no Dadaugné, Raiona e a quartel polícia, o motorizada Cia Céu, e o Céu Henrique da Costa Recolha. Napoleon Xavier, Jacinto Fuga, Siemen.